Oração de São Judas Tadeu São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpriste vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram um caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos, se descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E, assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como membro ativo de minha comunidade. espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL